As chagas de mil me envio E a fome dos desgraçados Doem por dentro e por fora Doem por dentro e por fora No desespero da hora Calvário dos colheiros Sem que eu lhe possa valer Na sua longa agonia Doem muito, doem sempre Em cada noite presente Ou à luz de mais um dia Doem muito, doem sempre Em cada noite presente Ou à luz de mais um dia Quem me dera e eu poder E a solução encontrar Mas neste mundo em que vivemos Muitas vezes o que não quer A porta nos vem parar Neste mundo em que vivemos Muitas vezes o que não quer A porta nos vem parar Não me falta pão na mesa Também não sou presente leiro Dando num quarto aquecido Mas trago o coração partido Nas mágoas do mundo em que vivemos Dando num quarto aquecido Mas trago o coração partido Nas mágoas do mundo em que vivemos O pessoal do mundo em que vivemos